O governo acabou de suspender a implantação do novo ensino médio, isso foi muito importante, mas é preciso mais. É necessário revogar. Fala, galera! Beleza? Professor Adriano Vieira na área e hoje o assunto é sério demais. Eu vou te mostrar em 10 argumentos por que o novo ensino médio é um lixo e por que ele precisa ser revogado agora. Pegando São Paulo como exemplo amplo, na terceira série do ensino médio, os alunos das escolas públicas paulistas passaram a ter por semana apenas 3 aulas de língua portuguesa e 2 de matemática. Todas as demais matérias estão das disciplinas dos chamados itinerários com quase nenhum conteúdo. Enquanto isso, nas mesmas séries, os filhos da classe média e alta passam a ter aulas de reforço, revisão de simulados nas aulas regulares, além de fazerem cursinhos no contraturno para poderem se preparar para o ensino superior. Ou seja, o novo ensino médio aprofunda o abismo entre escolas públicas e particulares. Essas disciplinas dos itinerários são de assuntos bem gerais e vagos, alguns assuntos bem opatéticos. Pelo Brasil já foram identificados temas como brigadeiro caseiro, mundo pet e RPG. Em São Paulo, na parte diversificada, por exemplo, há desde empreendedorismo, que é obrigatório, até eletivas para ensinar maquiagem. Em outras palavras, tornar o ensino médio atrativo é importante, mas fazer isso com desonestidade e falta de bom senso é atrair nossos jovens para uma formação genérica e incompatível com o mundo real. Se uma única escola conseguir oferecer os 11 itinerários formativos propostos em São Paulo, por exemplo, realmente deixando o estudante escolher qual ele quer cursar, então a escola terá que oferecer 276 disciplinas por semana. Não há gestor escolar que administre isso. Não há nem espaço físico para comportar as horas de estudo e de preparo de aula destes professores nas escolas. Há um abismo entre o que se propõe e o que as redes escolares podem realmente implantar. Além disso, não há professor formado para essas 276 disciplinas dos itinerários. Por isso, as escolas oferecem poucos itinerários e, mesmo assim, estão contratando todo tipo de profissional sem formação para dar aulas para adolescentes, o que é um dos trabalhos que exige, com certeza, uma especialização absurda. Dentistas, administradores de empresas, bacharel em direito, engenheiros, etc. Esses profissionais têm implorado por material e formação aos diretores de escola para seguirem por suas aulas. Não bastasse reduzir o protagonismo dos professores de verdade, o novo ensino médio joga em sala de aula profissionais sem a menor condição técnica de se comunicar com os alunos. Agora, uma coisa que tem que ser implementada urgentemente é a sua inscrição aqui no canal, porque, além de te ensinar história como você nunca viu, você fica por dentro de tudo que rola no meio educacional. Então, se inscreve aqui e dá essa moral. Seja bem-vindo! Os professores de verdade que têm licenciatura e dão aulas nas redes fogem o quanto podem dessas disciplinas dos itinerários, preferindo, obviamente, dar aulas dos assuntos para os quais estudaram. Porém, como a quantidade de aulas de suas matérias foi reduzida, eles pegam muito mais turmos para completar a jornada, aumentando enormemente seu cansaço, tornando inviável conhecer os alunos. O professor de verdade que poderia estar fazendo a diferença em sua área de formação agora é submetido ao papel miserável de ter que completar sua carga horária com aulas sem o menor sentido e se desmotivam ainda mais. Como é pequena a quantidade de aulas das disciplinas desses itinerários, o mesmo profissional chega a receber a tarefa de administrar aulas de até 10 disciplinas diferentes por semana, inclusive para as mesmas turmas. Os alunos de uma mesma turma sequer sabem qual é a disciplina que o professor ministra em determinado momento. Imagina a jornada deste professor. Só pensa. 10 aulas diferentes para preparar, 10 planos de aulas, 10 formas de avaliar e por aí vai. Quem defende um negócio desse deveria ser preso para o desacato ou consenso. Os diretores ficam meses tentando atribuir aulas dessas disciplinas sem sucesso. Muitos profissionais aceitam pegá-las e desistem quando entendem o que é para fazer na prática. No ano passado, em agosto, quase 30% dessas aulas ainda estavam sem profissionais na rede estadual paulista. Essa parte diversificada do currículo tem supostamente o objetivo de preparar para o mundo do trabalho. Ocorre que, para a maioria das profissões, é necessário fazer estágio, cursar determinados conteúdos, além de outras regulamentações profissionais. Nada disso é proposto na reforma. Com o pretexto de tornar a coisa mais atraente e formar para o mercado de trabalho, o que se entrega é um ensino médio nem-nem, nem atrai e nem prepara para o mercado. As escolas privadas derivam a reforma com o aumento de horas na escola ou colocando os mesmos conteúdos que davam antes, mas com outros nomes de disciplinas. Assim, há registros de disciplinas em escolas particulares, como Química Olímpica, Biologia Prática, Linguística Olímpica, História da Arte, etc. Percebam, se as escolas privadas estão dando um jeito de fugir do tal novo ensino médio, por que então ele seria bom para os nossos alunos da rede pública? Com a reforma do ensino médio, nenhuma escola do Brasil tem o mesmo currículo, nem que esteja numa mesma rua. Por isso, há uma revolta generalizada dos alunos, professores e gestores com essa reforma, que é defendida apenas pelas fundações empresariais e pelos secretários de educação, que em sua maioria são muito próximos dessas mesmas fundações, vários inclusive ex-funcionários delas. A criação de tantas disciplinas, sem nenhum aumento de verba para dar condições de infraestrutura mínima e preparo para os professores e gestores, parece ter o objetivo de vender materiais e cursos que essas mesmas fundações elaboram, além, é claro, de evitar que os mais pobres acendam para determinadas carreiras mais valorizadas ou para o ensino superior. Em resumo, é a barbárie. Por isso, defendo fortemente a revogação dessa violência contra nossos jovens pobres. Agora eu fico no aguardo do comentário de vocês. Gostaram do vídeo? Concordam ou discordam dos meus argumentos? E se essa é a primeira vez que você está por aqui, considere se inscrever no canal e seja bem-vindo à Família História com Música.